Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 7 de abril. O Repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer afirmou que a reforma da Previdência não vai tirar direitos de quem já é aposentado, nem de quem já tem direito à aposentadoria. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo pra gente. João, o presidente falou isso numa gravação para as redes sociais, não é isso? Exatamente, viu Leandro? Essas afirmações foram feitas em um pronunciamento para as redes sociais, um vídeo que foi publicado nas redes sociais nessa quinta-feira. Nesse vídeo, o presidente reafirma a necessidade de se reformar a Previdência Social de forma urgente, já que, nas palavras do presidente, o rombo nas contas do sistema aumenta a cada ano. O presidente disse que a reforma não vai tirar direitos dos trabalhadores e que, na verdade, nada muda para quem já está aposentado ou já reuniu as condições para se aposentar. Michel Temer lembrou que a idade mínima para requerer a aposentadoria passará a ser de 65 anos, mas que haverá regras de transição para quem já está mais perto de se aposentar e também condições diferenciadas para as trabalhadoras e trabalhadores do campo. Segundo o presidente, a reforma busca dar mais igualdade para os trabalhadores. Vamos ouvir, então, um trecho do que o presidente disse nesse pronunciamento. Estamos fazendo uma reforma que trará mais igualdade para todos. A Previdência será mais justa com os mais pobres e mais rígida com os mais ricos. Por exemplo, políticos não terão mais aposentadoria especial, nem servidores públicos. Nosso país não tem espaço para privilégios. A reforma estabelece novos padrões para o futuro. Todos terão que contribuir por 25 anos para se aposentar. E ontem foram anunciadas mudanças no texto da reforma da Previdência Social enviado pelo governo ao Congresso Nacional. O presidente Michel Temer autorizou que o relator da matéria na Câmara, o deputado Arthur Maia, altere cinco pontos da proposta. Vai haver mudança no texto que trata das regras para trabalhadores rurais, benefícios de prestação continuada, pensões, aposentadoria de professores e policiais e nas regras de transição para o novo regime previdenciário. Segundo o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, as alterações em cinco pontos acertadas com o presidente Michel Temer foram definidas a partir das conversas com deputados. Os ajustes não incluem a proposta de idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, que está mantida em 65 anos. Arthur Maia destacou que as mudanças vão garantir proteção aos brasileiros mais pobres. A questão dos trabalhadores rurais, a questão do benefício de prestação continuada, a questão das pensões, aposentadorias de professores e de policiais e regras de transição, são cinco temas, todos eles voltados à atenção dos menos favorecidos. De acordo com o relator, a reformulação do texto original para as regras de transição ainda não está definida, mas vai permitir a ampliação do número de trabalhadores que serão incluídos nessa transição. As prováveis mudanças que acontecerão na regra de transição, elas serão, primeiro, no sentido de você trazer a idade para inclusão na regra de transição, um pouco mais para trás, que não fique apenas 50 anos para frente. E a outra questão é haver uma compatibilização entre idade mínima e tempo de contribuição. Já para o ministro Antônio Embassari, as mudanças na proposta de reforma do sistema de aposentadorias e pensões não vão interferir no equilíbrio das contas públicas. Não haverá nada que possa mutilar e danificar uma proposta cujo eixo central é o equilíbrio das contas públicas, fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e também a confiança dos brasileiros. Então, essas modificações têm sempre esse caráter de preservar os mais vulneráveis e manter o ajuste fiscal. A reforma da Previdência está em tramitação no Congresso Nacional. Como a proposta de mudança nas aposentadorias é uma emenda constitucional, ela precisa ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado por dois terços dos parlamentares e em dois turnos. A apresentação do relatório na Câmara dos Deputados foi marcada para o dia 18 de abril. O presidente da República, Michel Temer, autorizou as negociações pelo relator Arthur Maia com os deputados. Temer afirmou que reconhece que o problema central da reforma é a idade de aposentadoria e analisou as principais observações em relação à reforma da Previdência. Eu recebi muitas observações ao longo do tempo e nos sensibilizamos por isso. Eu digo de uma maneira no benefício de proteção continuada, por exemplo, a questão dos deficientes. Eu verifiquei logo que seria inadequado que eles não tivessem o que tem hoje. Então eu autorizei o nosso relator, o deputado Arthur Maia, a fazer as negociações que fossem necessárias e depois, ao final, nós anunciaríamos governo e, naturalmente, Congresso Nacional, o que houvesse sido ajustado. Vai levar uns dias ainda, mas já está autorizado a fazer isso. Nós vamos depois analisar, depois das mudanças, para ver se tem alguma repercussão de natureza fiscal ou não. Aparentemente não, mas isso é o exame que nós vamos fazer depois. E a Receita Federal liberou, agora há pouco, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, referente aos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário para cerca de 100 mil contribuintes será no próximo dia 17. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. E uma última informação, o IBGE acaba de divulgar que o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial, ficou em 0,25% em março deste ano. Essa taxa é a mais baixa para o mês desde 2012, quando chegou a 0,21%. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.